MENSAGEM PARA UM DIA MELHOR Sabe, a vida é cheia de obstáculos. E que prazer teria se fosse o contrário, né? O que torna a vida interessante de verdade é o prazer que se tira quando se destrói os obstáculos que se encontra pelo caminho, quando a gente vence. A vida não seria uma escola se tudo fosse conseguido assim facilmente, mão beijada, caindo do céu. A vida é uma escola que nos ensina constantemente com os nossos erros, com os nossos acertos, com as nossas experiências. Os erros cometidos servem para nos mostrar o caminho de verdade, o caminho da realidade. faz-nos conhecer as pessoas que nos rodeiam e faz também que nós possamos crescer como humanos, nos conhecendo ainda mais e conhecendo a nossa capacidade. Quem pensa que na vida vai alcançar tudo aquilo que deseja sem nenhum tipo de obstáculo, essa pessoa não vai conseguir resolver os problemas da vida com sabedoria e paciência, viu? Nunca na vida estamos totalmente bem. Sempre alguma coisa nos incomoda, quer no trabalho, quer na vida familiar, no aspecto financeiro, entre tantos outros probleminhas que vão aparecendo. Existem pessoas que dizem Eu não sei o que eu fiz, parece que nasci para sofrer, não consigo ser feliz. Mas o que essas pessoas não sabem é que cada um de nós é quem decide ser feliz ou infeliz em cada situação da vida, dependendo da forma como se encara os problemas. É preciso desfrutar dos pequenos prazeres da vida, daqueles pequenos prazeres que a vida nos oferece, que por serem pequenos, muitas vezes achamos que não vale muito a pena dar-lhes importância. Por exemplo, os momentos de convívio com a família, com os amigos, o dia dos pais, o dia das mães, quando o filho oferece um presente feito com as próprias mãos, o primeiro passinho do seu filho aprendendo a andar, um churrasco em família, um simples café ao entardecer, aquele chimarrão ou tererê com os amigos, dormir e também poder acordar. entre outros tantos motivos tão simples e não menos importantes. São momentos que se recordam para sempre e que nos darão o prazer de viver, acendendo em nós uma chama maravilhosa da felicidade sem igual. Normalmente vemos as pessoas reclamando da vida, do salário, do emprego, do patrão, do governo, de tudo e de todos. As pessoas esperam que as coisas melhorem um dia e que melhorem por si só, mas são poucos os que fazem alguma coisa para que sua situação mude. Ou você também faz a sua parte para mudar, para as coisas boas acontecerem na sua vida, ou nada vai mudar. Então pense nisso. Para a gente começar bem essa semana. Segunda-feira, você pensa assim, puxa vida, tudo de novo e que bom que tudo está acontecendo de novo. É uma nova oportunidade para você. Sabendo que temos um potencial imenso. Não podemos ficar esperando que alguém mude a nossa vida. Nós é que temos que agir. E aí? Você está pronto? Está pronta? Vamos à luta. Quando não houver saída Quando não houver mais solução Ainda de haver saída